Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Vou estar aqui pegando o Submarine Mon No episódio antes do anterior, eu venci o líder da cidade de Seiryu Só que do Dark World, no caso do servidor de Amaterasu Que o nome da cidade vira King Long, se eu não me engano Uma parada assim do tipo E, caceto, aparecem uns bichos bizarros no mar do servidor Amaterasu Nada bem que eu não o conheci nesse servidor, mas também não tinha nem como Eu acho que seria o oposto, esse servidor não seria tão complicado assim Mas, enfim, eu fui pegar o Submarine Mon Ali estando em frente a Shell Beach, que é uma praia que fica ao sul do Central Park de Amaterasu E que isso vai me levar pro Phoenix Bay, do servidor Amaterasu Que é na frente da cidade de Seiryu Seiryu? Não Eu não lembro qual o nome da cidade agora, eu esqueci, deu branco total Mas é aquela cidade lá que tinha a líder que tinha um renamon lá A que ficou no buraco Aparentemente aqui só vai aparecer Marine Dev Mall Opa! Guilmão level 35 Eu tava esperando esse momento chegar Pra eu poder trocar Trocar Botar o Kumamon na frente E outra mão atrás Que piada merda Mas tudo bem Vamos lá, vamos seguindo É só dar uma recarreguinha no No HP dele né Porque a gente não sabe os dias de amanhã Às vezes nem de ontem a gente sabe Muito menos do de hoje Às vezes o dia de hoje pra você é o dia de ontem de muitas pessoas É... Vou usar Hammer Rush Eu botei o Cubimon Pra poder aprender alguns ataques É... De gelo e elétrico Que eu acho que vai facilitar bastante a vida Do... Ou das outras digievoluções que eu vou ter E também se eu conseguir liberar o Thaomon Ele também vai conseguir... Vai me possibilitar ter algumas habilidades muito boas No quesito de magia Que vão me ajudar bastante E ainda tem uma longa jornada pela frente Pra deixar eles com Um level bacana Opa, já? Eu acho que não é aqui não, hein Não é aqui mesmo Que delícia Eu achei que ia demorar muito mais Mas enfim Vamos seguindo aqui, mais porco por aqui E usar o A, vamos trocar ideia Ei, espere, quem é você? Isso, você tem um Blue ID Pass Me desculpa, não sabia que você Era o chefe da cidade de King Long Ah, que? Ah, sim, sou sim Esse uniforme é Óbvio demais, eu estou disfarçado E fazendo patrulha Vamos manter esse segredo Entre nós, ok? Você é um Grande chefe Você trabalha muito pesado Na verdade, falou Você é incrível Ah, vai em frente, por favor Trouxa Uh, isso foi perto demais Mas agora eu posso entrar na cidade de Zuke City No caso, na cidade de Zuke Ou na Zuke City Porque eu ficava falando Citicidade Na mesma sentença de Substantivo É escroto É quase um pleonasmo bilingue Mas enfim Vamos seguindo Sinceramente eu vou comprar Apenas esse Trench Comprar dois Comprar dois Vou comprar dois Vai diminuir um pouco Meu spirit Mas meu spirit já está muito alto Então tá tranquilo Hum Eu acho que vou comprar esse Tiger Glove Com a mão Só pra dar um grauzinho na força Dá pra comprar dois? Vou comprar dois então Eu acho que é só isso aí que eu vou comprar mesmo Agora eu vou dar uma olhada aqui do lado Na verdade uma coisa que eu vou fazer também Vou abrir uns Boosters Porque eu não cheguei a abrir ainda Eu dei uma farmada em alguns outros lugares Peguei uns Boosters diferenciados Vamos lá 5B Nada novo Nada novo Na verdade eu consegui muito Boosters 5B Então Mas eu consegui Pô Consegui o Greymon Faltava Só que ele já tinha bastante Porque sinceramente Se você já tem 4 de uma carta só Já Já Deu já Sabe Você não pode botar mais que isso Então É Esse Booster Tá mó sem graça Vamos ver os 7B aí Que eu consegui poucos Porra Lady Devimon Maneiro Maneiro Isso é legal Isso é legal Isso é legal É legal O que é que eu faço É legal branco e verde. Tá, isso aqui eu tenho 4 já, não vou pegar mais Lidia e Belmond, tá de boa, não vou comprar nada não. Vou ver o que tem de acessório para comprar, que às vezes tem alguma coisa legal que eu acho que eu nunca nem olhei. Ah, sem graça, sem graça, moço líder, idiota. Agora vamos, vou dar uma dormida aqui né, mais salvado, para enfrentar o Zuki Lidia. Vamos lá enfrentar o Zuki Lidia. Lembrando que é extremamente necessário, por 2 motivos vencer esse Lidia, um deles. Ah, quem é você? Apenas membros do Wawa podem entrar aqui. Zuki Chef, onde está o Diz de Ovo da Sabedoria, não, é Sabedoria? É. Ah, então você é responsável da... Hahahaha, então você é o responsável pelo servidor de açúcar, mas não importa o quanto você tente, já é tarde demais. O que, o que você está falando sobre isso? Hahahaha, vou te contar, nós conseguimos em... tomar a base subterrânea de Magasta. E agora nós estamos lançando... O forte móvel Juggernaut. Agora o mundo inteiro irá se dobrar perante o Zawa. Ah, já é, mas eu não vou deixar você fazer isso, eu vou parar o lançamento do Juggernaut. Hahahaha, vai em frente e tente. Isso se você conseguir me vencer primeiro. Então vamos lá vencer primeiro. Talvez demore? Talvez demore, não sei, porque na última luta contra Lidia... Mas o que eu ia falar era o seguinte, é... Eu tanto preciso vencer ele porque... Preciso passar ali pra conseguir o Digio Ovo da Sabedoria. Pra usar o Drillmon. E chegar no Setor Norte. Assim como eu preciso vencer ele... Caraca, que desgraçado. É... Eu preciso vencer ele pra poder... Abrir a câmara pra voltar pro mundo real. Porque eu preciso de todas as insígnias. Opa, ainda bem que eu sou rápido. Não, desgraçado. Fiquei errado. Mas vamos ver se... É, foi bem merda. Pô. Mano, ferra muito esse rolê dele recarregando o HP. Somente quando eu erro golpe. Tomara que eu ataque duas vezes agora. Aí eu acho que vai dar pra matar ele. Boa. Morreu? 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 Morreu. E aí, quem é o próximo? Scorpionmon. Que criativo o nome. Maneiro ataque. Maneiro ataque. É... Não tem nada pra usar, cara. Vou ter que usar o Rangrush mesmo. O meu ataque de... Me defendeu tudo? Ah, não. Só um deles. Mas pareceu que ele tinha defendido tudo. Muito estranho. Golpinhozinho forte. Vou tentar paralisar ele que se conseguir pelo menos vai dar um... Vou poder bater mais nele. Não paralisou. Vou tentar paralisar de novo. Não paralisou também de novo. Defendeu boa, garoto. Claro que tal aumentar a velocidade. E ver se eu consigo atacar de novo no próximo. Não consegui. Então eu fiz isso a toa. Opa, sobreviveu. Então eu não fiz a toa. Aparentemente, talvez dê pra eu vencer ele. Boa, garoto. Caraca, eu mando muito. Aí tá com cara de protagonismo isso, hein? Tá com muita cara de protagonismo. Eu vou tentar usar o Spinal Tap. Se eu conseguir paralisar ele vai ser lindo Não paralisou Mano, tô defendendo muito Ah, poxa, achei que a... Caraca, ganhei todo mundo com um só Com um champion só Boa Ganhei um itemzinho, acho que Esses itens de raio lá, sei lá Esses chip na verdade é diferente É, eu venci contra o Zookichef Tem algo no chão de novo É, eu consegui o Ride ID Pass Mas onde está o Dijo Ovo da Sabedoria? Eu tenho que achar isso rápido Para parar o Juggernaut Pô, mas por que você veio para cá? O negócio atrás de tu Vamos lá Agora é a hora Na verdade Não é hora não Porque esse vídeo já foi até bem demorado Eu achei que ele não ia demorar tanto Então eu vou finalizar o episódio por aqui No próximo episódio eu vou estar conseguindo um D-Jag Sinceridade Sabedoria, sei lá É, sabedoria é isso E é isso aí Até o próximo episódio É nóis Tchau Tchau